Desenvolver um software do início ao fim com todas as funcionalidades que ele precisa ter para ser útil aos seus clientes é uma tarefa um tanto quanto árdua. E quando a missão é complexa e pede agilidade, é possível contar com a ajuda das APIs de integração para turbinar o software e lhe conceder aplicações que não vêm com ele de fábrica. Mas você sabe como isso funciona exatamente? Neste vídeo a gente te conta, então se inscreve em nosso canal e vem! A sigla API significa Application Programming Interface, ou seja, é uma interface de programação de aplicações. Uma API se dedica a construir uma interface dentro de uma aplicação já desenvolvida, é como se fosse um acessório para um software. Já uma API de integração é responsável por fazer a ponte entre os dois softwares, como por exemplo, a solução desenvolvida por uma software house, e o software de um banco. As APIs eliminam a necessidade de desenvolver features próprias para rodarem dentro do software, o que gera economia de tempo e também recursos. Ou seja, por meio delas é possível ter um software mais completo, com soluções inteligentes e mais eficiência para a rotina de trabalho do seu cliente. Falando sobre os tipos de API que existem, podemos dividi-las entre públicas, abertas e privadas, e a diferença entre elas é isso mesmo que os nomes sugerem. As APIs públicas ou abertas estão disponíveis a quem queira usá-las, já as privadas geralmente são pagas e podem ser acessadas somente pelas empresas que desenvolveram ou detêm seus direitos. Agora em termos técnicos, existem basicamente três tipos de API. A SOP API é bastante abrangente, não usa HTTP e faz uso de componentes independentes. Sua sigla significa Simple Object Access Protocol, ou traduzindo, Protocolo de Acesso a Objetos Simples. A REST API que usa interações que não necessitam de requisições prévias e são muito populares entre os desenvolvedores, por serem mais rápidas de desenvolver, mais simples, mas ao mesmo tempo eficazes. Seu nome completo é Representational State Transfer, ou seja, Transferência Representacional de Estado. E por último a CRUD API, cuja sigla representa quatro verbos em inglês que traduzidos significam criar, ler, atualizar e deletar. Ela se diferencia da REST, por ser mais antiga e em alguns casos até mesmo obsoleta. Algumas software houses nunca chegam nem a utilizá-la. Na hora de escolher qual tipo de API utilizar, tudo vai depender das necessidades e objetivos do seu software, bem como da preparação dos profissionais que irão trabalhar com ela. Agora que você já entendeu quais são os tipos de APIs que existem, que tal alguns exemplos? No catálogo de soluções da TecnoSpeed, nós temos vários para te apresentar. Como API de Boleto, em que você pode automatizar o processo de emissão de boletos dentro do seu software e ter diversos bancos com uma integração. Com ela é possível eliminar todos os processos burocráticos e repetitivos envolvidos na gestão de cobrança e são mais de 30 bancos homologados. Sabia que seus clientes podem realizar pagamentos dentro do seu sistema ERP? É o que oferece a nossa API de pagamento. Ela faz com que toda a gestão financeira e de cobrança sejam integradas e garante um grande avanço quando o assunto é a produtividade dos seus clientes. Por fim, temos a API PIX, que é capaz de integrar um método de pagamento PIX ao seu software e agregar mais esse diferencial ao seu produto. Bacana, né? Se quiser explorar essas e todas as outras APIs que temos para te oferecer, é só clicar no link da descrição do vídeo. Assim você consegue entender exatamente como a TecnoSpeed pode te ajudar a deixar seu produto mais competitivo e também muito mais atrativo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e em caso de dúvida, é só comentar aqui embaixo. E para não perder nossos próximos vídeos, não deixe de se inscrever em nosso canal.